Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra tirar uma dúvida muito frequente aqui no canal que muitas me perguntam, como é que você aplica diretamente, sabe? Eu queria um passo a passo mais detalhado de como você aplica esses adesivos. Então o vídeo de hoje é pra tirar essa dúvida, decidi trazer um vídeo com um passo a passo mais completinho aí da forma que eu acho mais fácil e rápida pra aplicar esses lindos adesivos que são todos feitos à mão pela nossa amiga aqui, parceira do canal a nossa talentosa Shirley Casimiro. Aproveito pra convidar vocês pra conhecer o Instagram dela. Gente, tem cada coisa linda lá. Vocês não vão se arrepender. Segue lá, ó, Casimiro 28. Bom, meninas, mas vamos então agora ver o nosso passo a passo. Então, bora ver? Meninas, primeiro eu gostaria de apresentar os esmaltes que eu usei. O vermelho é esse absoluta da Vult. Eu usei aqui duas camadas. Já pro branquinho, eu usei esse esmalte nuvem classic da Novo Toque. Os adesivos eu optei por usar esses de tulipa, que eu acho que são bem delicados e vai ficar super suave aqui pra nossa decoração. Como podem observar, cada cartela contém um tamanho de adesivo, que corresponde ao tamanho de cada unha. Assim, fica mais fácil saber qual deles nós vamos retirar. Meninas, eu uso sempre uma espátula como essa de unha pra retirar o adesivo da cartela, porque eu acho que fica mais fácil e prático também, vocês vão ver. E depois, é só escolher qual tamanho mais próximo da unha que você vai usar o adesivo e pronto. Só retirar. Observe que eu uso a ponta da espátula, olha, eu vou na ponta da cartela e com a espátula procuro onde termina o adesivo e dou umas raspadinhas bem de leve, com cuidado aí, e retiro o adesivo da cartela. E olha, meninas, o que eu uso pra ajudar na aplicação do adesivo na unha, uma pinça de sobrancelha. Inclusive, essa aqui é minha, só pra uso de unha mesmo. Eu acho que facilita e muito na hora da aplicação. Bem, meninas, antes da aplicação, só observe se seu esmalte estiver totalmente seco, seria melhor, então, passar uma camada de base incolor, pra que o adesivo adere melhor à sua unha. Bem, meninas, agora com a ajuda da pinça, vamos aplicar o adesivo. Note que com cuidado, vou vendo onde o adesivo fica melhor direcionado na unha, pra aí sim, depois pressionar com a pinça o adesivo, pra que ele adere na unha. Aí, depois, é só vocês irem ajeitando, como acharem melhor. Inclusive, eu uso até a ajuda do dedo aí, pra fixar bem o adesivo na unha. Né, eu costumo pressionar com cuidado, tá? Por quê? Pra não correr o risco aí de amassar o esmalte e estragar toda a nossa decoração. Bom, meninas, agora, pra finalizar, você pode sim passar uma camada de base, pra que o adesivo, então, fique mais seguro em suas unhas e não saia com tanta facilidade. Assim, vai durar muito tempo. Bom, quando eu costumo usar, dura em cerca de uns sete dias aí, fica intacto. Bom, meninas, viu como não tem segredo? Super fácil e rápido, não é mesmo? Fora que fica lindo demais. Eu espero muito que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês nesse quesito aí de aplicar adesivo. Mas, caso você ainda tenha alguma dúvida, ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo sua dúvida aqui no vídeo, que eu vou ter o imenso prazer aí de tirar a sua dúvida, responder pra vocês, ou talvez até mesmo ajudar em um outro vídeo, ok? Bem, meus amores, não esqueçam de avaliar esse vídeo por deixar aquele like. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e fique à vontade em compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que precisa também saber dessas dicas. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo!